Aqui vem o Boom Shakalaka! Boa, boa. Gostei do fundador do Scalene, achei que dá uma importância diferente assim, né? Sócio, sócio fundador. É, tipo essa vibe, tipo a galera que bota CEO de alguma coisa na vida do Instagram assim, né? Da empresa própria. Exato. Eu escolhi o Spurs, que eu acompanho o basquete assim, eu não tenho um time que eu torço assim, mas o Spurs eu acho que é o que eu mais me interessei de acompanhar desde o começo assim. Meu pai torcia pro Lakers, então final dos anos 90, começo 2000, o Spurs era uma das rivalidades ali fortes do Oeste, né? Sei lá. Nem lembro quantas finais de conferência tiveram, mas algumas ali. E depois, mesmo com o Shaq saindo do Lakers, continuou a rivalidade. Então surgiu de eu torcer por implicância contra o meu pai. E depois de acompanhar, eu realmente virei fanzaço assim, pra vida do Popovich, do Duncan. Eu gosto muito da filosofia dele como técnico no Spurs e dos jogadores todos, desde a geração do David Robinson em diante ali. Então eu fui no Spurs, que se for pra falar que eu torço pra algum time, é o Spurs. E o Spurs, que é o time mais pé-quente da NBA, porque eles iam interromper esse ano uma sequência de 22 anos indo pros playoffs, e a temporada pode ser cancelada. Então se eles voltarem aos playoffs ano que vem, a sequência não vai ser interrompida. É verdade, velho. Já tinha pensado nisso? Caraca, será que vai cancelar mesmo? Não tinha pensado nisso. Mas eles vão pros playoffs desde 96 ou 7? Desde quando draftaram o Duncan. 98, né? Playoff em 98. Ele foi draftado em 97. Então eu separei 10 jogadores. A gente até combinou, eu perguntei pra ti se tu queria nível fácil, médio e difícil. Aí tu falou nível médio. Mas eu não sei o quão médio era o nível que eu escolhi. É, claro, claro. Eu também achei que era um padrão meio relativo, mas é isso aí. Eu acho que nível fácil ia ficar fácil demais. É, se eu botasse o Tim Duncan não ia ter graça. Mas se eu botar um cara que pegou duas partidas e que ninguém sabe quem é também, ia virar só chute. Então abre a figura número 1 aí, vamos começar. Ah, quando você me der as opções eu vou saber, eu acho. Então quem é este jogador número 32 do San Antonio Spurs? Letra A, Terry Cummings. Letra B, Sean Elliott. Ou letra C, Avery Johnson. É o Sean Elliott, né? Novinho ainda. Resposta correta, é essa? Eu sempre pego a foto... Correto, correto. Eu sempre peguei a foto com a melhor qualidade que tem no Get Images. Então, às vezes pega uma foto do cara um pouco mais velho. Fácil. Essa foi fácil, eu considerei fácil. Essa foi de boa. Ele só tá... Eu não lembrava que ele era tão magro, velho. Mas deu pra reconhecer. Mas eu acho que eu não ia lembrar do zero. Com as opções deu pra acertar o Sean Elliott. Ah, com as opções facilita bastante. Vamos ao número 2, abre o 2. Quem é este... Este jogador de apelido The Red Rocket? Lenda. Letra A. A maior lenda do Spurs. Letra A. Os dois primeiros são os dois mais fáceis. Letra A, Marco Bellinelli. Letra B, Matt Bonner. Ou letra C, Fabricio Alberto. Depois do Tim Duncan, acho que é a maior lenda do basquete de San Antonio. A segunda maior lenda do basquete do Texas, eu diria. Matt Bonner. Resposta correta. Grande chutador de 3 pontos, apesar da mecânica horrível de arremessa. Sim. Não, é só porque tem essa... Ele virou meio que um meme, né? Porque ele foi do Spurs durante muito tempo, né? E aí a galera tem tipo um amorzinho pra ele, assim. Jogador número 3. Quem é este jogador de camisa número 4 do San Antonio Spurs? Letra A. Michael Finlay. Letra B. Rudy Gay. Ou letra C. Gary Neal. Michael Finlay. Resposta correta. Tô achando que eu fiz muito fácil, hein? Não, acho que tá de boa. Mas o Michael Finlay foi bem conhecido. O auge dele não foi no Spurs, né? Ele era do Mavericks? Do Mavericks. Dallas, né? What the fuck? Com o... O Michael Finlay era bom pro caralho. Acho que o Steve Nash. Tudo junto, eles. Número 4. É o jogador número 11. Confere? Aham. Quem é este jogador? Letra A. Tyrone Corbin. Letra B. George Hill. Ou letra C. Vernon Maxwell. Cara, não é o George Hill. Qual que é o A? Qual que é o primeiro? Tyrone Corbin. Ou letra C. Vernon Maxwell. Cara, vai ser meio chute, assim. Vai ser um pouquinho de intuição. Eu diria que vai ser um chute... Pra não falar 50-50, vai ser 55-45. Porque... Só porque o nome Vernon Maxwell é familiar. Mas eu não sei se é ele. Mas esse nome é familiar pra mim. Vou chutar Maxwell, mas eu não sei. Resposta correta. Ah, moleque. Foi chute, foi chute. Cara, eu vou te dizer que o Maxwell foi bicampeão com o Rockets, né? Em 94 e 95. Eu não me lembrava que ele tinha jogado no Spurs. Ah, bota fé. Eu não lembrava. Eu tava procurando jogadores aleatórios e apareceu ele aqui. Bom, tá 100% de aproveitamento até agora. Vamos para o número 5. Não, mas... Um jogador atual. Um jogador atual do San Antonio Spurs. Quem resta jogador do elenco atual do Spurs? Letra A. Bryn Forbes. Letra B. Trey Lyles. Ou letra C. Lonnie Walker. Putz, qual que é o primeiro nome? Bryn Forbes. Trey Lyles. Eu vou nesse aí. Ou Lonnie Walker. Eu vou nesse. Qual? O no Forbes. Bryn Forbes. A resposta está errada. Lonnie Walker. Esse eu não sabia, não. Ah, Lonnie Walker. Ele tem jogado... Caraca, e eu quase falei. Não, o Lonnie Walker não é. Eu juro que eu quase falei. Não, esse eu não... Acho que ele tá no segundo ano no Spurs, tendo mais chances agora. Agora uma muito boa. Uma muito boa. Número 6. Quem é este jogador de idade hoje muito avançada? Letra A. Mike D'Antoni. Letra B. Greg Popovich. Caralho. Ou letra C. Doc Rivers. Caralho, mandou muito, velho. É o D'Antoni. Deu pra reconhecer pela cara, né? Correto. Se não me engano... Caraca, eu não sabia que o D'Antoni tinha jogado no Spurs. Não, eu tinha anotado no papel. Deixa eu ver se tá aqui, peraí. Eu tô dando até zoom na foto aqui. Se não me engano, ele só jogou duas partidas pelo Spurs. Eu anotei. Ah, é? Era tipo sete minutos ou nove minutos totais. E... Caralho, que deprimento. Já é sorte só de ter uma foto dele, né? Porque um cara jogar nessa época dois jogos por um time, era capaz o cara nunca achar uma foto. Número sete. Quem é este jogador... Vou dar uma dica. Este armador... Vou dar outra dica. Este armador... Não, não vou dar a segunda dica, vai ficar muito fácil. Não, não dá... Não, eu tô acertando muito já. É. Esse cara tem uma cara de armador europeu, né? Ó, ó. Pensou bem. Ou não. Letra A. Ou não. Nicolas Laprovitola. Letra B. Donaras Moriunas. Ou letra C. Steve Novak. Eu vou no... Tem cara de Iugoslavo, Croata, essas... Essas paradas ali. Eu vou no... Mas eu não sei. Qual? Letra B? Letra A? Não. Nicolas... Laprovitola? Uhum. Resposta correta. Mas por minhas tortas. Mas aí foi... Porque ele é argentino. Foi. Foi todo... Ah, é? Caraca. Completamente. Deve ser descendente com esse nome, sei lá. Mas assim, eu realmente não sei. Eu fui muito na vibe... Tem cara de armador europeu... Vou nesse nome... Nesse nome chique aí. É, nice. Ele é argentino, ele joga hoje. Acho que hoje ele tá na Europa, se não me engano. Mas jogou pouquinho no Spurs. Número 8. Quem é este jogador de headband e o número 31 na camiseta? Letra A. Garrett Stemple? Letra B. Anthony Tolliver? Ou letra C. Nick Van Exel? Grande, velho. Eu tava nessa dúvida se era ele. É... Acho que é o Van Exel. Van Exel. Resposta correta. E eu não me lembrava... Foi mais um. Eu não me lembrava que ele jogava no Spurs. Eu procurando as fotos apareceu aqui. Eu também não me lembrava disso. Pra mim... Isso é anos 90 ainda? Ele era do Lakers... Eu acho que foi depois do Lakers. Pela cara que ele tá com cara de mais velho aqui. Tá com cara de mais velho. Tá até mais roliçozinho aqui. Mais robusto. Tava gordinho. Botou... Sete de oito. Sete de oito já tá aprovadíssimo. Sete de oito? Olha aí. Já passei de ano. Número nove. Esse tu sabia que ia saber, né, velho? Talvez não. Tu pegou só pra gente rir. Talvez não. Já vou explicar o porquê. Letra A. Brad Lohaus. Letra B. Will Perdue. Ou letra C. Malick Rose. Will Perdue, velho. Grande. Resposta correta. Eu até ia citar no início e esqueci. Eu vou deixar o link aqui em cima. Aqui em cima no card depois. Aqui. No card. Pra quem quiser ver o vídeo que eu fiz um vídeo. Eu participei de uma live do Scalene. Que eles transmitiram no Facebook. Tem um... Tem uns melhores momentos lá no YouTube. Que a gente assistiu o jogo completo entre Knicks e Bulls em 95. Aquele que o Jordan fez com 85 pontos. E o Will Perdue era o... Era o pivô do Chicago naquele momento. Mas eu achei que talvez você não soubesse. Porque ele tava usando máscara. Não tava naquele jogo? É então. Não, mas eu... O Bulls ali dos anos 90. Tô tentando de documentar o jogo que eu já vi. Eu já... Eu reconheceria ele. Mas você me contou uma parada que eu fiquei de cara. Foi a troca, né? É... Não foi com ele aquela troca bizarra com o Dennis Rodman? Foi com ele. Depois dessa temporada da 94, 95. Foi uma troca direta. Sem mais nada. Nem trocas envolvidas. Mas o Will Perdue foi pro Spurs. E o Rodman foi pro Bulls. Essa pra mim é a troca mais balanceada da história da NBA. Ninguém fala dela quando fala de trocas ruins. Fala um dado Harden bastante. Fala algumas outras. Mas ninguém fala dessa. Véi, é inacreditável. É porque o Will Perdue tá coitado. O bicho é... Carreira digna na NBA, velho. O bicho era um bom jogador... Role player. Role player ali, né? Tipo... Mas... Mano, com o Dennis Rodman... Eu acho que devia ter rolado... Deve ter rolado alguma parada que ninguém aguentava mais o Dennis Rodman no Spurs. E aí só se livraram dele. Mas assim, porra... Pede... Pede um first round pick pelo menos, né? Junto do Perdue. Alguma coisa, né? Se tu queria trocar o Dennis Rodman, tinha como conseguir coisa melhor pela liga. Com certeza, né? E vamos para o décimo. O décimo... Eu fiz... O que que eu fiz no décimo? Eu tava pensando... Ah, vá que ele tenha acertado nove. Então eu vou colocar um jogador que ele não vai saber de jeito nenhum quem é. Sim. Inclusive ele tá com uma roupa de... De Summer League. Sei lá o que ele tava jogando. Não é nem jogo oficial, né? Sim, sim. Então vamos lá. Letra A. Rasul Butler. Letra B. Amal McCaskill. Ou letra C. Jaque Vaughn. Não, aí tu foi no impossível mesmo, velho. Repete aí. Só pra eu sentir que não me combina com a cara dele. Que aí eu vou chutar, vai. Letra A. Rasul Butler. Letra B. Amal McCaskill. Ou letra C. Jaque Vaughn. Eu achei McCaskill um nome muito massa e sonoro. Eu vou nele só por causa disso. Não tenho a menor ideia. Não deu nem certo eu tentar fazer. O cara acertou, velho. Acertei? Acertei? Acertei. Ah, mas agora foi total. Foi total. Sorte, velho. Acho que eu gastei minha sorte nesses chutes agora desse vídeo. Demais, assim. Eu acertei quantas no final? Nove? Só errou uma? Caralho. Qual que eu errei? Só errou o Lonnie Walker. Ah, but fuck. Mas faz sentido porque tu é um cara dos anos 2000. Tu errou só a questão que era atual. Uhum, uhum. Ah, é. Eu errei o cara de hoje em dia, né? O cara de hoje em dia. Do cabelão. Verdade. É. Então é isso. Eu acho que eu tenho um bom conhecimento dos 90 anos 2000 aí, que atual tá melhor que o atual. E anos 70, porque reconheceu o Mark Dantour. É, mas aí o Mark Dantour... Foi por causa dos anos 2000. Não foi por causa dos anos 2000. Exatamente. Meu, valeu. Valeu por ter participado. É, nós. Valeu demais. Em plena Sexta-Feira Santa, vale avisar, nós estamos gravando. Tomei até bronca que vai gravar justo na Sexta-Feira Santa. Eu falei, ah, mas todos os dias são iguais agora na quarentena. Eu também. Eu não tô fazendo muito essa diferenciação, não. Valeu, meu. Valeu demais. Estamos juntos. Valeu todo mundo que assistiu aí. E sugiram mais... Sugiram mais com... Qual é o verbo? Sugerir. Sugiram mais convidados aí nos comentários pra eu continuar fazendo o quê? Pelo visto essa quarentena vai longe aqui. Valeu, Tomás. Valeu, é nóis. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.